Minha gente, é o seguinte, minha menina tá aqui, o colar tá aqui, e vocês vão ver como é que eu vou fazer a central de São Paulo, é muito parecido com o que eu fiz com a Trong, basicamente eu vou marcar o sinal do colar com a minha intervenção, ela é bem distraída como vocês podem ver, então vocês vão ver como é que vai ficar, tá? Toda vez que eu acionar o colar, vai significar, pare de fazer o que você tá fazendo e volte pra ver. Isso, então esse momento foi um momento legal, tá vendo? Espero que vocês tenham visto, foi quando ela de verdade virou a cabeça pra mim e voltou, que foi aqui ó, tá? Então você tem que encontrar um nível que seja relevante pro cachorro, de novo. Então agora eu subi um pouco mais, tá? E ela vocalizou um pouco mais, mas olha o que você tem depois, atenção, não dividida, super importante que vocês verem isso, tá? Olha onde tava, 10. O que é que é importante pra uma cachorra como ela? Interromper esse processo de distração, esse looping que ela entra constantemente. Isso aqui é o que eu quero muito que vocês vejam. Olha como durou um segundo e agora eu tenho um cachorro parado, esperando o que a gente vai fazer depois. É muito importante. Olha como desacelerar o cachorro faz diferença e olha como isso é rápido, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo isso com ela aqui e é a primeira vez que vocês estão vendo ela assim, parada, que é um dos grandes problemas dela, tá? Isso é de extrema importância, ela não se machucou, não sei lá demais, pelo contrário. Eu ajudei ela a desacelerar essa mente dela que leva ela pra todos esses lugares difíceis, tá? Vamos continuar. Tudo 3 agora. 1 1 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 Então, toda vez eu vou começar com o nível mais baixo, se não for relevante o suficiente para ela, eu vou subindo até chegar onde é relevante para ela parar de fazer o que ela está fazendo e voltar para mim. Ok, agora, ok, 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 ok. Vai. Shhh. Shhh. Isso. Aqui. O que que eu quero? Eu quero uma cachorra que me priorize, tá? Eu quero que eu seja pra ela mais importante do que qualquer coisa que tem aqui nesse apartamento. Shhh. Shhh. Vocalizar não significa dor. Significa muitas vezes susto, uma interrupção que o cachorro toma. E eu não tenho problema com ela vocalizar. Eu tenho problema com ela se meter onde ela não deve e morder alguma coisa que ela não pode e se machucar. Eu quero isso aqui. Se eu ando, ela anda. Se eu paro, ela para. Essa aí, então. Dá? Muito bem. É isso, tá, gente? Isso é só pra vocês terem uma noçãozinha de como que é. Agora que ela tá começando a entender, eu vou começar a ajustar o lugar onde ela fica. Porque ela tava dando uma zanzada aqui pro lado de cá e eu gosto que os cachorros andem nesse lado meu. Mas olha como ela já tá agora. Esse é um ensaio pro que a gente vai ter que fazer na rua. Tá? Ok. 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 Então, por que eu fiz esse senta agora? Porque ela sabe esse comando e eu só tô pareando isso com o colar. E assim a gente vai, tá, gente? É muito simples, não tem segredo. Isso é o que a gente vai fazer hoje ao longo do dia aqui. Eu vou usar isso pra trabalhar ela em situações diferentes e pra começar a preparar ela pra que ela tenha um pouquinho mais de liberdade sem estar sempre entrando em confusão, tá bom? É, moça? Não era fazer cara feia, não adianta. Bora!